O presidente Lula demitiu neste sábado o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, informaram fontes das Forças Armadas à agência FranciPresse. Arruda havia assumido interinamente o cargo em 30 de dezembro, dias antes do fim do governo de Jair Bolsonaro. Depois foi confirmado no cargo pelo governo Lula. Arruda será substituído pelo comandante militar do Sudeste, Tomás Ribeiro Paiva, segundo a imprensa local. Dias atrás, o governo dispensou 13 militares que integravam o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, aprofundando a reforma ordenada por Lula no Executivo após os atos violentos de 8 de janeiro em Brasília. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União da última quarta-feira, um dia depois de 40 militares também terem sido afastados das funções que exerciam no Palácio da Alvorada, a residência presidencial. Obrigado. Obrigado.